Hoje eu vim falar com vocês sobre o Nacional, que estava na minha estante, ó! Eu sei que eu sempre falo isso na maioria das resenhas, porque sim, eu sempre priorizo os livros que estão aparados há mais tempo na minha estante. Mas hoje eu vim falar com vocês sobre Sol e Júpiter da Lola Salgado. Eu li esse livro participando do grupo de leitura Clube Entre Romances, da Paula Alexandra, do canal Livros e Cuxicos, e aqui vamos conhecer a história da Sol. Ela tem um canal no YouTube que ajuda as pessoas que passaram por gula e que têm traumas, enfim, que ajudam as pessoas, e o canal dela está bombando, né? Está com 5, 6 milhões já de seguidores, e ela emana as experiências delas através dos vídeos, ela ajuda as pessoas com seu alto astral, porém, nem tudo que ela passa na vida real ela transmite em vídeos, né? Acho que, vamos ser hipócritas, né? Todo mundo é assim, a gente sempre mostra o nosso melhor em vídeos, né? Ela namora outro YouTuber também, que é o André. O canal é menor que o dela, mas os dois se dão muito bem, eles acabaram se conhecendo em eventos, assim, de YouTubers e tal, se interessaram e, enfim, estão noivos. Porém, no dia em que a Sol tem um evento para apresentar e ela está com o dia extremamente corrido e nem a própria mãe dela ajuda, sabendo que ela tem compromisso e fica empacando a vida dela, coitada, ela acaba conhecendo um rapaz num momento extremamente constrangedor e os dois acabam criando um vínculo de amizade e se aproximando. Porém, a Sol, ela esconde desse rapaz, que é o Júpiter, que ela é noiva, e, respectivamente, como ele não sabe, acaba gerando interesse entre eles. E mesmo a Sol sendo noiva do André, ela também, no fundo, dentro dela, está se interessando por esse Júpiter. Ambos vão se aproximando cada vez mais, porque a irmã do Júpiter também é super fã do canal da Sol e, enfim, vários fatores vão aproximando eles, vão unindo. E a Sol vai vendo que ela tem cada vez mais coisa em comum com o Júpiter do que com o próprio noivo, o André. E ela começa a ficar perdida, confusa com os próprios sentimentos, porque, né, aparentemente ela achava que amava o André, mas ela está se redescobrindo com novos sentimentos em relação ao Júpiter e não sabe o que fazer. Ela precisa contar para ele que ela é noiva, mas ela não conta e eles estão cada vez mais próximos. Porém, ainda bem que esse livro não tem traição, ou melhor, tem, mas não pela parte da Sol, tá? Eu achei que teria, porque, gente, não gosto de história quando o relacionamento é construído abaixo de traição, tá? Não gosto. Para mim, já começa tudo errado, ainda bem que não tem. Já vou adiantar para vocês, tá? Para quem também não gosta, para entrar mais animado para ler esse livro. Pontos positivos do livro. Aborda um trauma que a Sol tem no passado, porque ela sofreu muito bullying quando ela era nova. Então, a gente vai acompanhando ela, tentando superar e passar para as pessoas. E isso, Júpiter também, ele tem um casal de irmãos para cuidar e ele trabalha, ele sonha em fazer faculdade. Ele não sabe o que fazer, porque ele precisa bancar os irmãos e ele fica naquela... Eu pago a faculdade, eu cuido dos meus irmãos, o que eu faço? Então, eu gostei dessa luta de ambas as partes, tanto do Sol quanto do Júpiter. Mesmo que sejam lutas distintas, eu gostei de acompanhar isso, essa garra, essa força dele. Porém, teve algumas coisinhas nesse livro que eu não gostei. A autora, ela quis fazer um livro engraçado, tá? Mas eu achei que em alguns momentos que ela quis fazer a protagonista engraçada, divertida e meio que atrapalhada, eu achei que sou meio forçado. Para mim, ficou meio sem graça. Sabe quando você assiste uma comédia um pouco forçada, você... Tipo, você olha e você fala, é para dar risada? E você não ri? O primeiro encontro dela com o Júpiter, que foi no banheiro, sem maiores detalhes, tá? Eu achei um pouco ridículo, para dizer a verdade, porque alguns pensamentos da Sol que não curti, foi usado uns palavreados aqui que eu não indicaria para todas as idades, tá? Enfim, para resumir, eu não gostei muito da personalidade da Sol em si. Por mais que ela tenha tido uma boa construção, por um lado, em relação à vida dela, profissional, porque ela é uma mulher independente, mora sozinha, ela luta batalhas diárias, internas, contra o trauma dela diariamente, mas por outro lado, o meu santo não batia com o dela. Umas coisas que não foram construídas de forma legais, que para mim acabou quebrando o clima do romance, então eu não consegui me cativar, me envolver tanto com o romance, quanto eu esperava. Eu dei um 3,5 para o livro por causa disso, tá? Mas mesmo assim, eu digo para vocês lerem, tá? Porque cada um tem sua opinião, né? Às vezes o que não cativou em mim, você pode gostar da protagonista, tá? Sempre estejam cientes disso. Mas de forma geral, é um livro leve, tá? Tem umas cenas assim, como eu falei para vocês, que não são aconselháveis para jovens, então a narrativa é intercalada entre a Sol e o Júpiter. E algumas partes com as gravações do canal da Sol, né? Que é até engraçadinho, mostra tudo como é que é, como que ela age em frente às câmeras, a preparação, tudo. Vou deixar o link de compras aqui, caso vocês tenham se interessado por esse livro. Vou deixar minhas redes sociais também para vocês me seguirem por lá, para acompanhar o que eu estiver lendo, o que eu estiver fazendo, para a gente trocar opiniões, conversar bastante. Quero saber se vocês já leram, se vocês têm vontade de ler. Guardo vocês para conversar aqui embaixo e até o próximo vídeo.